O projeto de lei que permitirá, se aprovado, a instalação de postos de combustíveis nas áreas de supermercado e hipermercado de Natal, vai à votação na próxima semana na Câmara. Não é a primeira vez que o assunto entra em discussão no plenário. Os vereadores, nos últimos três anos, praticamente em toda a legislatura, retomam essa discussão. Os que são favoráveis argumentam que o projeto tem o potencial de diminuir o preço do combustível cobrado em Natal. Os que são contra argumentam que esse tipo de estabelecimento em área de grande fluxo representa um risco de segurança, uma vez que poderia haver a possibilidade de explosão e vazamento de gás. A decisão caberá à maioria dos vereadores em votação na sessão da próxima terça ou quarta-feira.